A Escola Segundária Almeida Garrete recebeu o sétimo encontro da Divisão de Ensino e Divulgação da Química, organizado pela Sociedade Portuguesa da Química. Nos dias 16 e 17 de novembro, mais de uma centena de professores de todo o país vieram a Gaia partilhar experiências e aprender mais. Para mim é muito importante porque nós precisamos de fazer atualização permanente e este encontro, sendo programado pela Sociedade Portuguesa de Química, eu tinha a certeza que ia aprender alguma coisa de novo e por isso aqui estou, como já vem sendo o hábito, sempre que posso compareço a estes encontros. Bem, eu decidi inscrever-me juntamente com alguns colegas do grupo porque gostamos de fazer formação anualmente e porquê que eu considero este encontro importante? Porque é uma forma de nos atualizarmos, por um lado, e por outro lado também de partilhar experiências e assim crescer para a escola. Maria do Carmo Vilela é subcoordenadora da área de Fisico-Química da Escola Almeida Garrete e confessou ser um privilégio receber encontros como este. Percebemos que no ensino os professores precisam de estar constantemente a atualizar os seus conhecimentos e, portanto, seria uma mais-valia com esta formação, no fundo foram dois dias de formação de professores e, portanto, seria uma mais-valia para o grupo disciplinar e para a escola e, portanto, aceitamos esse desafio. Por outro lado, realmente nós temos muito boas condições aqui na escola, Almeida Garrete, temos muito bons laboratórios, dispomos do material necessário e, portanto, consideramos que, se calhar, poderíamos acolher um evento com estas dimensões, porque teve cerca de 126 participantes, todos professores a nível nacional. Por um lado, a troca de experiências entre professores, outras escolas, também é muito positiva e, por isso, nós dispusemos realmente a fazer este encontro e, para já, correu bem. Os dois dias de encontro foram repletos de diferentes atividades e, pela frente, vem um ano de comemorações, onde se espera que professores e escolas façam esforços conjuntos em nome da Química. O evento tem sido muito cansativo, tem havido imensas atividades, mesas rotondas, plenários, mesmo algumas atividades extra, como esta demonstração que acabou de existir. No entanto, acho que está toda a gente muito contente, por isso, porque não existem muitas atividades em que nós possamos estar juntos, colegas que já não se viam há muitos, muitos anos, e que também podem dizer, olha, eu estou aqui nesta escola, eu estou na outra. Até foram combinadas algumas atividades que podemos partilhar e colaborar no futuro, por exemplo, até no próximo ano, no ano internacional da tabela periódica. Existem projetos que podem ser desenvolvidos em comum, entre as escolas, por exemplo, até aqui na escola de Vila Nova de Gaia. Eu estou disposto a isso, a promover o ano internacional da tabela periódica. E a Sociedade Portuguesa de Química vai assumir em Portugal, em representação da Unesco, a coordenação de uma série de atividades. Temos um programa que está a ser elaborado, a abertura será em um fim de janeiro, e ao longo do ano, até ao fim do ano de 2019, serão divulgadas uma série de atividades, onde queríamos envolver a população em geral, mas particularmente as escolas. O Terras de Gaia assistiu a um show de Química, protagonizado pelo professor Luís Belchior, onde foram dados vários exemplos de experiências para captar a atenção dos alunos. Mas será que há tempo para estas experiências nas aulas? Eu penso que sim, porque também o que eu acho que é necessário haver é bom senso. E, portanto, eu diria que, tal como alguns colegas referiram, nem sempre, nem nunca, e, portanto, eu acho que a inovação pedagógica tem sempre lugar. Desde que seja com peso e medida, a gente experimentando, acho que conseguimos. Claro que há, é uma questão de organização. Não quer dizer que façamos todas as experiências que foram aqui apresentadas, fazemos algumas destas que achamos mais adequadas, e outras que nós próprios preparamos. Claro que há tempo para fazer este tipo de experiências com os alunos, e elas têm que ser feitas. Se eu gasto uma hora ou duas horas a fazer uma atividade experimental, eu digo isto mesmo, é tempo gasto, não é tempo perdido. Porque se eu capto a atenção de um aluno, certamente eu ganho muitas horas depois de estudo em casa, de atenção na própria aula. Primeiro, acho que o mais importante é captar a atenção do aluno, e depois, claro, mantê-lo motivado. Misturados todos os componentes, este encontro demonstrou ter a fórmula perfeita para que a experiência corresse bem. Obrigado. 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 Obrigado.